O inefectível Valdo Médio. Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tenha dúvida, quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. De volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos, onde reside a equipe da Vila Belmiro. Hoje iremos acompanhar as emoções de RACI e Universidade de Chile. Agora, meus amigos, vocês podem ver os caras de petinho ali na lateral do campo, que é que é zero, dá uma olhada. E começa a partida, rolou o melão. Essa bola veio lá para a frente. Jogou a bola lá na ponta. Mandou o charuto. Pegou o detoque do goleiro. Mandou a sandália. Minha nossa senhora, que pena que o gol não saiu. Ele enfiou a bota lá de longe, está certo, tem que arriscar mesmo. Legal, o time está chegando, está criando, está finalizando, mas precisa botar o pé na forma, não pode perder tanto o gol. Boa, Sr. Maravilha! 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 Não é nada lá para a frente, caralho. Aí não! Olha,�or F fö, vou juntar um cidadão, ruim na direita. O time vai ficar sem saber o que fazer com a bola. Pelo amor de Deus! Não vai desafinar, não vai desafinar. No cruzamento eu fui chupimba, mas não deu pra fazer o gol. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. E está do gol. E está do gol. Gustavo Lorenzetti. Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Opa, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Light. Vai, vai, vai. Vai, vai. Boa noite. Boa noite.